Fala galera do Kabum, salve ninjas de plantão aí, mais um talk começando, que é esse formato que a gente troca uma ideia, faz um call aqui conversando sobre tecnologia e o papo de hoje, o talk de hoje é sobre conectividade, afinal de contas a gente tá vivendo aí a era das lives, seja pra trabalhar, igual a gente tá fazendo aqui agora pra gravar conteúdo pra vocês, ou pra se divertir também, dar aquela jogadinha, ninguém é de ferro, mas uma coisa muito importante, seja pra você curtir ou pra produzir é muito importante que você tenha uma conexão Wi-Fi boa na sua casa, e aí quando a gente fala em Wi-Fi a gente já pensa em roteador e tudo que envolve esse mercado então, pra gente dar umas dicas pra vocês, trocar uma ideia em alto nível aqui, a gente convidou o Fabio Appel, que é especialista lá da TP-Link ele é o cara responsável pelos produtos, por trazer tecnologias novas aqui pro Brasil também, e é o cara certo pra gente tirar todas aquelas dúvidas de conexão, de roteador, de rede smash, enfim, tem muito conteúdo, e lógico que eu não tô sozinho, sempre ao meu lado aqui o meu parceiraço, o Emerson, e aí Reboqueira, beleza? Cara, já começa então, dá um oi pra galera e já manda a primeira pergunta que o Fábio já tá esperando. Beleza, e aí galera, tudo bem? Hoje vocês vão aprender muitos detalhes sobre o Wi-Fi, né? Por que não, né? O cabo já é uma coisa que pra muita gente é uma dor de cabeça, mas o Wi-Fi tá aí pra salvar nossas vidas, né? Então a gente vai começar com a primeira pergunta da galera que fez lá no Instagram, do Menegazô Matheus, né? Ele perguntou, o que eu preciso para jogar Wi-Fi para toda a casa? Então o Fábio já te mando logo essa aí. E aí pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Bom, como você falou ali, o Wi-Fi tá cada vez mais em destaque nas casas das pessoas, né? Hoje em dia a gente não chega na casa dos outros pedindo um copo d'água, a gente pede a senha do Wi-Fi, é o trivial. A pergunta dele é bem interessante, o que eu preciso para ter Wi-Fi na minha casa inteira, né? Qual deve ser o problema dele? Às vezes um aparelho só não consegue cobrir todos os ambientes. Um aparelho só que geralmente fica na sala de estar, fica ali onde o cabo de internet chega, onde chega o modem ali, não cobre os quartos, não cobre ali uma, às vezes um quintal, uma área externa, uma churrasqueira, alguma coisa assim que ele tenha, né? Então o que a gente precisa? Muitas das pessoas optam pelo repetidor. É um aparelho bem comum de se encontrar, bem fácil de instalar, você vai lá, aperta dois botões e ele expande a sua rede Wi-Fi. Legal, você tem cobertura de sinal, mas nem sempre essa é a sua total necessidade, você tem que prestar muita atenção na questão de velocidade também. Por quê? Eu assino um plano de internet e eu quero ter esse plano de internet em toda a minha casa, eu não quero que ele tenha velocidade só na sala de estar ali, eu quero uma velocidade no quarto, eu quero velocidade na churrasqueira, ah, piscina, eu quero velocidade de Wi-Fi em todo lugar. Então nem sempre só um repetidor seria a melhor solução para você, nesse caso, menegazo, né? Então o que eu diria para você? Veja bem o tamanho da sua casa, se ela é uma casa grande, espaçosa, e a velocidade de internet que você assina, para que você tenha um dispositivo que amplie o sinal para a velocidade que você tem e para o tamanho de casa que você tem. Então o que geralmente nós utilizamos para alta velocidade e para casas grandes, eu sugiro que você olhe a linha Mesh, que você trabalha com produtos descentralizados, você espalha pela sua casa a sua rede Wi-Fi. Ô Fábio, eu acho que vale a gente comentar para a galera que assim, tem uma grande diferença entre você ter uma rede na sua casa com três repetidores ou cinco repetidores ou ter a mesma casa operando com a tecnologia Mesh, né? Porque às vezes o pessoal pode confundir, ah, mas ele falou que dá para pôr repetidor, mas aí a Mesh com três pontos ali, como ele falou, vai espalhar, vai ficar mais ou menos a mesma coisa. E não é a mesma coisa, porque o repetidor, o que ele vai fazer? Ele vai se conectar, como o Fábio muito bem pontuou, a esse lugar central da casa, que é onde a internet chega. Então ele tem uma antena melhor do que os seus devices, ele vai pegar esse sinal, vai capturar e vai expandir para onde a antena dele consegue pegar. Só que aí qual é o problema disso? Você acaba girando várias redes Wi-Fi na sua casa. E aí fica uma bagunça, porque o teu celular, o teu notebook, conforme você vai andando pela casa, ele vai sempre ficar tentando conectar aquela rede que ele estava conectado. E aí você acaba tendo problema. O Mesh, ele veio para resolver isso, porque ele funciona como nós, né? Ele fica com pontos espalhados pela casa, uma rede única. Então você cria uma rede, vai colocar no seu modem, né? Da onde chega o sinal na sua casa, onde vai ter esse primeiro carinha funcionando lá, esse primeiro roteador. E os outros são satélites que expandem essa rede original. Então você tem uma rede única, você só precisa conectar ela uma vez, e você vai ter acesso em todos os lugares, porque ele mesmo vai fazendo o melhor caminho, e já vai detectando qual nó você está mais próximo, e vai entregando sempre a melhor qualidade. Então eu fiz um unboxing já dessa linha Deco, que é muito legal, que realmente é um produto muito revolucionário, que costuma resolver muitos dos problemas da galera que tem essas casas ou apartamentos muito grandes, com paredes grossas. E aí, Fábio, eu já queria puxar uma dúvida dentro disso, que é o seguinte, eu comprando o Deco, que ele vem o roteador, e você pode ir comprando esses satélites, esses outros pontos de acesso complementares, né? Até quantos eu posso colocar? Vamos falar de uma casa ostentação aí, uma casa realmente muito grande. Até quantos eu posso ligar e pendurar nessa rede de mesh? Quantos nós eu posso adicionar na rede? Legal, essa pergunta é boa também. Não é infinito o número de Decos que você pode sair colocando, né? Você deve montar ela com uma certa infraestrutura considerável ali. O que nós recomendamos ali no melhor dos casos? Se você puder ligar as unidades Deco entre cabos, elas podem se comunicar ainda mais rápido. Você pode colocar, por exemplo, um Deco central e os outros ligados via cabo com o central. Você consegue um desempenho ainda melhor. Se não for possível, e geralmente não é o possível, né? Nós recomendamos que você coloque um Deco gerando sinal com o cabo ali, com o modem conectado, né? E no máximo, mais dois Decos ligados a ele via Wi-Fi separadamente. Por exemplo, em linha, assim, ó. Aqui o principal e os outros dois aqui, não diretamente ao principal, mas um conectado ao outro e aí sim conectado ao principal. Não fazer uma linha muito longa sem que alcance o principal ali, o Deco inicial que está gerando o sinal que está com o cabo. O ambiente ideal do Deco é a triangulação. Você coloca os três ali, os três com sinais entre eles. Porque assim como você falou, Ofágio, você anda pela casa e ele vai encontrando o melhor sinal com qual que ele se conecta e qual a rota que ele vai fazer para chegar até o roteador principal, até a internet, né? Como sabemos, nem sempre é possível, né? Às vezes a casa é uma casa que estica, assim, tem um corredor longo. Então, você coloca um conectado à internet, o segundo conectado ao primeiro Deco e o terceiro conectado ao segundo Deco. Aí você tem um desempenho bom. Se você chegar e colocar um quarto conectado ao terceiro, você já começa a perder um pouco de desempenho. E galera, só uma coisa que eu queria pontuar, assim, a gente está falando, né, de três pontos e tal, mas pelo que eu me lembro ali nas specs desse Deco, ele consegue, se não me engano, uma casa de até 2 mil metros quadrados, né? Então, vamos pensar que a média dos apartamentos da galera vai entre 50, 100 metros, né? Os apartamentos mais populares tem aqueles maiorzão, né, de 300 metros e tal, mas pensando numa casa com andares e coisa assim, você está coberto com três unidades ali, você consegue até 2 mil metros quadrados de cobertura, se não me engano, é isso, Fábio? Verdade. Eu acabei não respondendo a sua pergunta totalmente. Você perguntou quantos eu posso colocar nessa rede, né? Qual a quantidade de Deco que eu posso colocar? Até 10 peças você pode colocar separadas pela sua casa. Só tomar o cuidado ali para não fazer um telefone sem fio muito longo ali, colocar a maioria que for possível conectado com alguém direto na internet, sabe? Sempre pensar nesses dois níveis, né? Que ele esteja a dois níveis do principal. Então, beleza. O Alex Henrique, ele perguntou também se o roteador, ele melhora a qualidade do Wi-Fi. O roteador, ele tanto pode ser o mocinho quando pode ser o vilão da história, né? Você pode ter aí um excelente desempenho de Wi-Fi se você tiver um roteador moderno de novas tecnologias, ou você pode assinar uma internet muito boa de fibra e perder tudo porque você está usando um roteador muito antigo de tecnologia ultrapassada, como, por exemplo, a tecnologia Wi-Fi N, né? O Wireless N, que já faz muitos anos aí desde que ele foi lançado e é uma coisa que a gente não se atenta ali a pegar os dados de quando que as tecnologias foram lançadas, né? Por exemplo, o Wi-Fi N, quando foi desenvolvido, ainda não existia o YouTube. Quando ele foi lançado, o YouTube já era algo que estava sendo ganhando fama, né? Estava ganhando mercado, mas provavelmente a gente não tinha aí transmissão em HD, transmissão em 4K, certeza que não. A gente não tinha muitas tecnologias que hoje em dia a gente está acostumado e a gente quer esse tipo de tecnologia em casa, né? Quem assina um plano de internet ali, o Netflix 4K, paga mais também pelo 4K, e coloca um roteador com Wi-Fi N, vai falar, poxa, não consegui todo o desempenho que eu queria ali na hora de assistir um filme, uma série. E esquece ali, às vezes, de evoluir o seu roteador, de evoluir a qualidade da sua rede Wi-Fi. Qual que é o roteador custo-benefício ali que a TP-Link tem? No caso, o Linux Easy, né? Perguntou, qual o roteador mais custo-benefício para jogos que vocês têm aí para indicar? Ah, legal, legal. Bom, tem alguns fatores ali que a gente recomenda se observar ali, né? O que nós recomendamos observar ali é a sua velocidade de internet. Se você tiver mais que 100 megabits de internet, você já tem que optar por um roteador gigabit, porque senão você vai perder o desempenho no cabo ali. Na hora que a internet chega na sua casa, você já sai perdendo ali se você não tem um roteador gigabit. Mas nem todo mundo tem 100 megabits, né? Muita gente tem velocidade muito mais baixa. Geralmente, no jogo, o mais importante é a questão de ping, né? Você tem um alto desempenho ali de resposta durante um tráfego de informação online. Então, o que nós recomendamos para quem quer jogar online, para quem quer um desempenho? Procure roteadores dual-band que tenham a frequência de 2.4 e 5 GHz. Por quê? A frequência de 2.4 já é muito congestionada. Como a gente estava falando um pouquinho agora, agora há pouco, como temos muitos vizinhos e interferência, você perde o tempo de latência ali, você perde no ping em 2.4. Se você quer um desempenho de ping mais alto, mais baixo ali, na verdade, um desempenho melhor de ping, você deve optar ali por jogar em 5 GHz. Então, procure roteadores ali dual-band, como o Archer C20, roteadores que já oferecem a tecnologia dual-band para que você tenha ali um desempenho de ping melhor, mesmo no Wi-Fi, saindo mesmo do 2.4. Qual que é a diferença de um roteador para um roteador gamer? Ele tem alguma tecnologia extra? De fato, ele é otimizado para isso? Ou pega a mais do que um roteador que é normal? Algumas marcas, alguns fabricantes utilizam a linha gamer para falar da sua linha de mais alto desempenho, para a linha de alta tecnologia, para que tenha Wi-Fi mais rápido da linha de produtos dele ali, para fabricante que tenha a sua maior linha de produtos. Esse é geralmente qualificado, mas nem sempre tem diferenças com relação ao desempenho de exato para um game, para melhorar o desempenho em um game. Mas alguns roteadores gamers, eles vêm com uma tecnologia interessante de QoS, onde você ativa ali regras de QoS para que o seu celular tenha o desempenho melhor que os outros aparelhos da casa, para que o seu computador que roda algum jogo tenha toda a prioridade de banda. Digamos, ele é o mais importante do que os outros equipamentos que estão, como a Smart TV, como um outro celular na casa. Geralmente, esses equipamentos vêm em combo. Você utiliza tanto o roteador gamer, quanto você utiliza um software no seu computador ou no seu celular, para quando você for abrir esse programa. Você vai abrir o software da marca ali do roteador e aí você vai executar o jogo. Quando você abre o software e executa um jogo, ele imediatamente se comunica com o roteador e começa ali a dar prioridade para esse dispositivo. Esse dispositivo está rodando um jogo. Vou dar toda a prioridade para ele. Ah, Fábio, e uma outra questão também, que a gente aqui está falando muito do roteador, as tecnologias que ele tem. Só que tem um componentezinho ali que faz parte para esse sinal poder se espalhar ali pelo ambiente, que é a antena. E ela tem a sua capacidade de conseguir expandir o sinal para mais perto, mais longe, enfim. Mas aí o Felipe Caculi perguntou, a direção da antena, ela influencia na potência do sinal? É bem interessante essa pergunta, sim. Porque temos diversos modelos de antenas e elas trabalham de jeitos diferentes mesmo, assim. É bom sempre encontrar o melhor jeito a se utilizar. Geralmente, os roteadores que possuem essa antena, que, como posso dizer, parece uma caneta assim para fora do roteador, uma anteninha assim para fora, o ideal é que você use elas para cima. O ideal é sempre elas em pé, para que elas tenham, ou se estiver no teto ali, às vezes o pessoal instala no teto, coloca ela pontada para baixo. Mas é interessante até escolher o tipo de roteador com a antena certa para o seu ambiente também. Vou dar alguns exemplos. Nós temos ali roteadores com antenas internas, roteadores com aquelas antenas externas, e aqueles roteadores de alto alcance ali, com umas antenas bem grandes ali, com antena de 8 dBi, que ela é bem maior, você deve ter visto ela também. Elas têm um campo de sinal diferente de acordo com o tamanho de antena. Você pega uma antena de baixo dBi, ela sai como uma bola o sinal, senão faz um círculo em volta do dispositivo. Geralmente os elementos que têm antenas internas são bons para subir e descer sinal, porque a antena envia o sinal para todos os lados. Conforme a antena cresce, você tem uma antena de 5 dBi, por exemplo, o sinal já parece mais o formato de uma maçã. Ele vai abrindo conforme ele vai indo para fora, para distante do roteador. Então, ele já não sobe e nem desce tanto no ambiente. Aí vem aquele roteador que tem a antena ainda maior, de 9 dBi. Esse roteador é ainda mais achatado, o sinal vai para os lados. Se você tem um sobrado, por exemplo, nem sempre a melhor opção para você é um roteador com antena muito grande, porque ele não vai subir e não vai descer o sinal. A próxima dúvida aqui é do Mar Underline Us, Marus, não sei, Marus, enfim. A dúvida dele é sobre cabos, cara. Eu acho que você pode dar uma solada aí, Fabio, e explicar toda a diferença. Ele está perguntando qual o cabo de rede mais adequado para uma conexão de 200 MB, né? Ele quer saber. Explica um pouco a diferença dos CATs, o CAT 5, CAT 6, enfim. Bom, essa parte de cabo, os mais populares de hoje em dia, né? CAT 5, CAT 5E e o CAT 6. Chegando até o CAT 7, agora está começando a ganhar uma popularidade aí no mercado. O CAT 5, ele não tem exigência dos quatro pares trançados. O CAT 5, ele pode começar a partir de apenas dois pares trançados. Então, quando você olha ali pelo cabo de rede, o CAT 5, você vai ver ali que nem todos os cabos do conector, do RJ45, estão preenchidos com um fio ali dentro, né? Então, você consegue, nesse cabo CAT 5, uma velocidade máxima de até 100 MB de velocidade ali, de 100 MB de transferência. Quando você tem uma conexão gigabit, você já precisa trabalhar com os oito fios do conector RJ45. Só que quando a gente fala de gigabit, a gente tem mais do que só a necessidade de quantidade de cabos ali para transmissão. Você também tem que se preocupar com o isolamento desses cabos, porque a velocidade que é feita a transmissão de dados, ela chega a ser tão alta que ele acaba gerando interferência dentro dele mesmo. Como eu posso dizer, você tem tantos dados trafegando ali num cabo de cobre que às vezes é fino, às vezes é um pouco mais simples, que você, por terem eles trançados dentro do tubo ali, do cabo de rede, né? Você acaba gerando, tendo uma perda de desempenho, porque eles estão muito próximos. Aí vem o cabo CAT 6. O cabo CAT 6, ele tem dentro dele um isolante para que um par não gere interferência em outro par, ele tem um isolante externo para que você não cause interferências por usar muitos cabos próximos uns aos outros, porque isso é eletricidade estática. A eletricidade estática, ela passa mesmo que fora da malha ali de cobre, né? Ela acaba passando ali pelo ar. Então, o CAT 6, ele já é ideal para quem está utilizando velocidades de gigabit. Tem mais uma dúvida aqui que eu também recebo bastante aqui no meu inbox. O Matezin, Matezin, mandou o seguinte. Qual é o tempo de vida útil de um roteador? Roteador cansa, Fábio? Chega uma hora que ele fala, ah, mano, cansei de ficar mandando pacote aí sem fio, então eu estou cansadão, já era, acabou, tem que trocar ou não? É interessante, interessante essa pergunta mesmo. Bom, vida útil, assim, realmente o roteador tem uma vida útil bem longa. Inclusive na TP-Link, na linha de roteadores, a gente dá cinco anos de garantia para os produtos. Mas vale a pena observar se suas necessidades são as mesmas de cinco anos atrás. Veja se o número de dispositivos que você tem em casa é o mesmo número de dispositivos que você tinha cinco anos atrás. Você aumentou a velocidade da sua internet. Muitas das vezes a gente assina ali um plano de 50 mega, passa um ano, a gente já está ligando pedindo 100, pedindo 200. Então, ele acaba durando uma vida útil bem longa. Se você é usado em um ambiente controlado ali dentro de casa, e um detalhe que é muito recomendado, sim, observar é a questão de atualizações. O seu roteador, quando ele é lançado, ele é lançado para aquele momento com as mais novas atualizações de segurança. Mas conforme o tempo vai passando, nós recomendamos que você acesse o site do fabricante, vai no modelo certinho no seu roteador e veja se tem uma firmware nova. Para quê? Para que você esteja protegido caso algum novo ataque de hackers, alguma vulnerabilidade tenha sido descoberta nesse tempo, o seu roteador esteja atualizado conforme o lançamento dele. Como nós dissemos, nós usamos cinco anos de garantia. Então, por cinco anos, nós vamos continuar atualizando as firmwares, fornecendo novos sistemas para o seu roteador ficar seguro na rede. Bom, Fabio, uma questão também, eu já passei por isso, inclusive, que o nosso amigo Davi Henrique GS perguntou aqui, por que a velocidade da minha rede cai toda vez que ele vai fazer ou ele inicia um download? E aí está querendo saber se isso pode ter a ver com o roteador dele. Bom, bastante coisa pode estar acontecendo, mas digamos que a rede é como se fosse um túnel e você está passando ali com um download muito grande, é como se você estivesse um ônibus entrando no túnel e ocupando todo aquele espaço ali. Às vezes a internet do cliente, às vezes é o roteador também. Então, ele deve observar se ele está atingindo a velocidade máxima quando ele faz um download da internet dele. Então, talvez ele tenha que aumentar o plano de velocidade de internet dele ou se quando ele faz um download, ele está atingindo a velocidade máxima do roteador dele que ele tem ali para suprir todos os equipamentos da casa dele. Então, se o roteador está totalmente cheio ali, é o ônibus no túnel ocupando todo o roteador, os outros dispositivos vão sofrer ali a perda de desempenho. Os outros todos vão sofrer a falta de banda, falta de banda disponível, no caso. Sim, inclusive aqui no Cabo TV eu gravei um vídeo sobre como configurar o roteador e lá, inclusive, deu uma dica para limitar a banda para determinados dispositivos. Assim, evita de quando você for fazer um download, além de ninguém na sua casa conseguir utilizar a internet, você também possa conseguir utilizar a sua internet e fazer o download ao mesmo tempo, só que aí você limita um pouco a velocidade. Assim, sobra um pouquinho de banda. Se for o caso, de repente, a pessoa não consegue aumentar a sua internet por um plano maior, ela consegue fazer isso daí, ajustar isso para as pessoas conseguirem utilizar a internet e não derrubar ninguém, porque acho que hoje em dia a pessoa fica brava quando caga o sinal de rede, certeza. As empresas, como elas têm muitos funções, elas não podem arriscar que toda a empresa tenha baixo desempenho, porque o Fábio está baixando toda a temporada do Netflix dele ali, colocou para download e falou, vai, vai baixar, vai Wi-Fi. Não podemos deixar. Vai ficar tudo offline. Então, o que ela cria? Ela cria limitações para todos os equipamentos. Então, ninguém vai atingir toda a liberdade de banda do Wi-Fi dessa empresa. Então, nós temos equipamentos empresariais, isso é uma linha bem interessante de trabalhar também, mas a gente coloca ali limitações para que um usuário não cause problemas em toda a rede. Isso que você falou ali é bem interessante mesmo, limitar é um jeito de se controlar. Exatamente. Ó, o Taufer mandou uma outra pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente citar, que a gente está falando muito sobre TP-Link, obviamente, sobre roteador sem fio, roteador com fio, mas tem uma coisa aqui que também você tem que checar, principalmente se você já tem um plano na sua telefonia aí, que já é um plano mais antigo, aquele pacote que de repente você, seu pai, sua família, assinou há alguns anos, e aí, como o Fábio falou, as coisas, as demandas vão mudando, e às vezes você pode estar com o modem velho. A pergunta do Taufer é o seguinte, trocar de modem melhora a estabilidade de conexão via cabo? Teoricamente, não deveria. Teoricamente, o modem que é oferecido pela operadora, ele está de acordo com o plano de internet que você assina ali, ele não deveria ter falhas de desempenho, ele deve estar de acordo ali com o plano que você assina no dia. Qualquer coisa, liga para a operadora, fala o modelo do seu equipamento, olha, eu tenho esse equipamento, eu assino esse plano, está certo? Tira essa dúvida aí com eles, porque deveria ter um acordo ali entre o equipamento que você usa e a velocidade que você assina ali, né? Não deveria ser um erro, mas dá uma ligada, não custa nada. A última pergunta aqui, ela é muito inteligente, muito importante, porque muita gente tem dúvida disso. O Ciro Melo mandou o seguinte, eu tenho uma internet de 300 MB, como que eu vou dimensionar o roteador certo para isso? Se eu pegar um de 300 MB, ele vai me atender? Ou é importante eu dimensionar um pouco, pensar um pouco a mais, pegar um de 800, ou um de 1.200 MB por segundo, já considerando a perda e tudo mais? Fábio, como é que a gente dimensiona o roteador certo para a conexão certa? Bom, essa é uma pergunta bem difícil de se encontrar a resposta ali, mas a gente vai colocar alguns passos para se observar. Primeira coisa, a parte da rede, a parte do cabo. Você tem uma internet de 300 MB, ela já não pode ser suprida ali por uma porta de até 100. Você tem que partir para uma porta gigabit, que aceita internet de até 1.000 MB. Então, esse é o primeiro corte que a gente faz ali para escolher um roteador. Preciso de um roteador fast ou gigabit? Você já escolhe aí nessa parte. Bom, a próxima parte é a velocidade de Wi-Fi. Qual que é a velocidade que eu tenho que colocar de acordo com o plano que eu assino? A resposta é fácil, quanto mais, melhor. Pronto. Está respondido? Não é tão fácil assim. A gente sabe que vai muito no preço, a gente sabe que a gente quer escolher ali um negócio que não fique muito ruim e que também não custe ali fortunas. Então, o que é recomendável na hora de escolher um roteador? Veja a tecnologia dos seus equipamentos. Veja o seu celular, qual que é a tecnologia Wi-Fi do seu celular, a tecnologia da sua TV, qual a tecnologia de Wi-Fi da sua TV, a tecnologia do seu computador. Computador, eu vou falar que o notebook, a galera anda pesando muito na parte de Wi-Fi. Eles estão colocando cada vez umas plaquinhas mais simples. Então, o notebook não é tão uma referência, não. Você tem que olhar o seu celular. O celular, o pessoal escolhe bem uma placa de Wi-Fi boa para o seu celular, porque você está ali assistindo filmes, assistindo, acessando conteúdos diversos ali e precisa de desempenho. O notebook, o pessoal está vendo e-mail, a pessoa está acessando uma página na internet, isso não tem um consumo muito grande. Então, para o notebook, eles pegam leve. Já a TV, a Smart TV, ela tem que funcionar em 4K. Para funcionar em 4K, a empresa vai lá e investe em uma placa de Wi-Fi boa para a Smart TV. Então, o que eu recomendo? Primeira coisa, olha a parte do cabo. Segunda, olha os seus equipamentos, qual a velocidade dos equipamentos que você possui na sua rede. E terceiro, veja qual a tecnologia atual do mercado. E vou dar exemplos de tecnologias que estão evoluindo. Por exemplo, a tecnologia Wireless N. Veja de quando ela foi inventada. Ela é uma tecnologia de 2009. A última versão de Wireless N. Ela é de 2009. A tecnologia Wireless AC, que a gente tem como a mais... A promessa, e quando a gente tem um problema, a gente evolui para a Wireless AC, ela foi desenvolvida em 2013. Ela também não é a tecnologia mais recente. Veja a tecnologia do momento, que hoje a tecnologia é Wi-Fi AX. Então, veja qual que é o padrão de tecnologia atual. E aí, você encontra a velocidade com base nos equipamentos que você possui. Pô, eu tenho um smartphone que ele é AC 1200. Se eu comprar um roteador abaixo disso, eu estou perdendo desempenho. O que eu poderia ter no meu smartphone? Eu tenho uma Smart TV que é AC 1750. Se eu comprar um roteador abaixo disso, eu estou perdendo desempenho na minha Smart TV. Então, você monta ele de acordo com os equipamentos que você vai utilizar no ambiente. Sobre velocidade, ainda vale aquela dica inicial, quanto mais, melhor. Mas, olha os seus equipamentos. Às vezes, não adianta você comprar um roteador com AX 6000, se os equipamentos que você possui em casa, eles ainda são 1000, 1200, 1750. Dá uma olhada nos seus equipamentos e você escolhe um preço bom e numa tecnologia bem atual. Não volte para os equipamentos do passado só na opção mais barata, senão você está voltando essa internet para aquela época, onde o YouTube não tinha imagem Full HD, o Netflix era uma locadora de filmes. A Amazon só vendia livros. Ô, Fábio, fazendo um comentário sobre isso que você falou, cara, essa coisa dos notebooks realmente é um ponto de atenção para a galera, porque muita gente usa o notebook, né? Substituir o computador principal da casa por um note. A gente sabe que a gente acaba ficando 5, 6 anos, até mais tempo com essas máquinas. E pode ser que você tenha também, esteja sofrendo agora ou tenha problema, porque você está com essa plaquinha que os fabricantes já não capricham muito, são pequenininhas, são antigas e você vai ter uma velocidade ruim. E aí a dica, cara, que eu já ajudei uma galera também, mandando dica até a minha própria mãe, que é o seguinte, se você tem um notebook mais antigo com essa plaquinha, com uma tecnologia já defasada para os dias de hoje e que não está performando muito bem, você pode dar uma olhada no Kabum, digita lá TP-Link USB, que ele vai listar para você vários adaptadores, vários dangles, que parecem uns pendrives, que na verdade são antenas de Wi-Fi ali, e você pode dar uma sobrevida para o seu equipamento. Então você pluga no USB, ele vai reconhecer como um adaptador de rede sem fio, e aí você pode escolher a tecnologia certa. Então eu dei uma olhada aqui rápida no Kabum, você tem preços desde R$50,00 até R$200,00, R$300,00 aqui. Então você tem a velocidade N, que dá R$150,00 mais ou menos, você tem uma outra N de R$300,00, e até os modelos mais top aqui, como o Arker T2U Plus, que entrega uns 600 MB, o T2U, que é o pequenininho que eu indiquei para a minha mãe. Enfim, dá uma olhada aí, porque de repente você pode plugar num desktop ou mesmo num notebook, e dá uma sobrevida legal, garantindo uma qualidade de Wi-Fi muito melhor do que o seu fabricante mandou com essa plaquinha mais simples. É, inclusive isso que você está falando agora das plaquinhas, elas são uma solução bem interessante para quem tem um notebook e faz ali muitas reuniões virtuais ali, né, que fazem videochamadas ali por trabalho, com a família mesmo, e percebem que o desempenho não é tão legal, vê ali que tem atraso de voz. Muitas das vezes é porque o notebook tem uma plaquinha Wi-Fi N 2.4, geração lá de 2009 e até mais antiga. Então, às vezes, vale mesmo a pena um upgrade que você pode fazer no seu notebook sem precisar abrir ele. A conexão é USB, muito fácil de instalar. E é aquela dica que a gente falou, né, o importante é você ter um conjunto todo harmônico, né? Não adianta você assinar um plano super caro de 1 giga de internet se você não vai ter um roteador ou se até o seu computador, como o Fabio bem pontuou, não tem ainda um Wi-Fi que consegue demandar isso, receber todos esses pacotes, todo esse volume de dados. Então, é sempre importante dar uma pesquisada. O site do Kabum é bem completo para isso, você consegue ver todas as especificações, tem área de dúvidas lá, se você tiver perguntas, você coloca o que os nossos ninjas respondem. E, claro, dá uma acessada também lá na TP-Link, tem os materiais bem legais, tem toda a ficha técnica. Aí tem que ser nerd, né, cara? Tem que ser igual a gente aqui, aí o Reboco fica lá olhando quanto que é o DBI, quanto que entrega, quanto que é, que aí você consegue, perdendo uma meia horinha, uma hora, aí você vai conseguir um conjunto bem legal para você tirar onda, seja no trabalho ou para se divertir, você vai ter um conjunto legal. Fabião, muito obrigado, cara, por essa verdadeira aula aí que rolou hoje. Tenho certeza que a galera do Instagram lá tem muito conteúdo aí, o pessoal aqui do YouTube também vai ficar feliz de saber todo esse papo, toda essa informação que a gente teve. E vamos ver se a gente marca um próximo aí, quem sabe, se a galera comentar aqui embaixo para falar de Wi-Fi 6, por exemplo, que nem deu tempo da gente falar ainda, só citamos o AX aí por cima, mas tem muita coisa que essa tecnologia vai revolucionar e tudo mais, então a gente pode trazer aí para o futuro, agora que os devices, o iPhone já tem essa antena, os próximos MacBooks aí estão falando que vai ter, está todo o mercado se movimentando para de fato colocar a Samsung, exatamente. Então, vamos ver se a gente marca um próximo talk aí e faz suas considerações finais. Reboco, sempre um prazer, estamos juntos e até a próxima aí, galera. É isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado pelas perguntas que vocês fizeram, realmente ali, a Wi-Fi é um conteúdo que a gente tem dúvidas, a gente tem aí interesse em aprender mais, em escolher o equipamento ideal, em qual equipamento certo para a minha casa, cada casa é um modelo diferente, mas o Kaboom é um canal muito próximo aí de contato com a TP-Link, pode mandar as perguntas para o Kaboom, eles vão entrar em contato com a gente ou também as redes sociais da TP-Link. E aquilo que o Fásio falou ali, 30 minutos que você gasta ali dando uma olhada na especificação do seu equipamento, o que eu tenho em casa, qual a velocidade de internet que eu tenho, você resolve aí, compra um roteador que vai te atender por cinco anos aí ou mais se você mantiver ele e mantiver os mesmos padrões de vida que você tinha anteriormente ali, né? Então, dá uma estudada e entra em contato com a gente para tirar qualquer dúvida. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí que vocês serão respondidos. E como eles falaram, quem sabe no ProRolo um próximo talk aí falando de Wi-Fi 6, AX, enfim, umas novas tecnologias do Wi-Fi que estão surgindo aí, beleza? Então, galera, se você gostou, já deixa aquele like aí para a gente, compartilha com o seu amigo que não entende nada de Wi-Fi, está perdido aí e não sabe o que escolher, né? Tem uma internet rápida, mas usa um roteador antigo, enfim, esse vídeo aqui, eu tenho certeza que ele vai esclarecer de muitas dúvidas que foram faladas aqui, beleza? E, claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nada que rola aqui no Cabo TV, beleza? Valeu! Falou, pessoal! Valeu, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho